Mês Internacional das Mulheres, Dia das Mulheres E hoje, lógico, trazendo uma homenagem para elas Que são tão queridas no nosso mundo dos animes e dos mangás Hoje eu vou lhes trazer 5 mangakas famosíssimas Que já trouxeram obras incríveis para a gente ler, para a gente assistir Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Hoje trazendo 5 mangakas famosíssimas Todo mundo faz de anime, de mangá Hoje eu vou falar delas, é lógico, é o dia delas É o mês delas 5 mangakas famosíssimas Mas eu queria fazer um top 10, um top 15, um top 20 Porque tem muitas mulheres talentosas aí desenhando Criando histórias incríveis Então eu tive que fazer essa lista com um aperto no coração Porque não ia caber todo mundo Mas é lógico, antes de eu falar de novo no canal Se inscreve, já é inscrito, manda um like Então começo lhes dizendo Que no mês das mulheres, o maior presente delas Claro fui eu, porque hoje também é o meu aniversário Exatamente no dia internacional das mulheres Olha que presente, hein? E além de mim vou trazer também esse vídeo Como homenagem para todas as mulheres Mangakas desenhistas Ilustradoras Roteiristas Esse mês é de vocês Então vamos lá, vou oferecer essa homenagem incrível para vocês Então eu começarei com provavelmente uma das maiores lendas Aí das mulheres no mundo dos mangás Que é Rumiko Takahashi Nascido em 1957 Provavelmente a mais famosa mundo afora Seus trabalhos são famosos em todos os lugares Traduzidos para diversas línguas E também é a artista que mais vendeu mangás em toda a história Já são quase 200 milhões de cópias vendidas até hoje Ganhadora de diversos prêmios e uma história sem fim Rumiko Takahashi ficou gravado Serviu de referência até mesmo para novas autoras Inclusive vou falar de algumas aqui que se inspiraram Aí no trabalho de Rumiko Takahashi Criadora de diversas obras famosas Como a Turma do Barulho que já foi exibida aqui no Brasil E com o nome original dessa série sendo Urusei Yatsura Mas aqui no Brasil chegou como Turma do Barulho Mais o Hikoku Inuyasha E claro a sua obra mais famosa que é Ramameya Ramameya foi lançada em 1987 Mesmo com 30 anos Aliás todas as suas obras Nenhuma delas envelheceram Tanto Inuyasha que está a maior briga para o relançamento da JBC Próprio Ramameya Todas as suas obras se tornaram atemporais Não envelhecem em nada Inclusive o mesmo traço sendo datado Você gosta daquele traço Você ama Você adora Então o Rumiko Takahashi está aqui figurando A primeira da lista Não podia ficar de fora A segunda é Yuwa Tazi Nasce de 1970 Uma das mangakas mais respeitadas lá no Japão Claro mundo afora Teve sua primeira obra publicada na Shokomic Que é da Shogakukan Tinha que era Shogakukan né Aos 18 anos de idade exatamente Olha só um prodígio E o nome dessa obra era Pajama de Ojama Que nome estranho Mas foi sua primeira obra lançada Com 18 anos Tata Tama Rumi O Brasil com 36 e meio tanco Pela Conrad lá no começo dos anos 2000 E isso foi a Faesca Para escrever diversas obras Interessantes e boas E até hoje está na ativa E fazendo ótimas histórias para nós Com a Yashinos Series Em 98 ganhou um prêmio Responsável também pelo Mito de Arata Que foi publicado aqui pela Panini Está na geladeira Não sabemos o final E responsável por um dos mangás Mais raros do Brasil Que é Zetai Karesti Exatamente eu duvido Você achar o volume 6 De Zetai Karesti Se você tem essa coleção Você tem uma pequena fortuna Então guarde com carinho Com certeza um dos mangás Mais raros do Brasil O que é uma pena Porque muita gente Não tem acesso a essa obra Então eu acho que deveriam relançar O terceiro é uma artista Bem mais nova Tem praticamente a minha idade É nascido em 1984 E eu estou falando De Ricardo Nakamura Que por sinal É uma mulher muito bonita Caramba E aí ó É uma mangaka Bonita Podia ser modelo Mas está aí desenhando mangá Fazendo histórias incríveis Para você ler Autora de Arakawa Under the Bridge E St. Young Man Duas obras completamente loucas E que saíram da mente Dessa autora Arakawa está sendo publicado Pelo panino Você consegue encontrar Mas acho que a grande sacada Da obra dessa autora É St. Young Man Seu enredo envolve Jesus Cristo E Siddhartha Gautama Que se você não sabe quem é É Buda Eles são companheiros E vivem em um quarto De um hotel Lá em Tóquio Enquanto Jesus é retratado Como uma pessoa apaixonada Por todas as coisas Inclusive compras Buda já é mais calmo Econômico E adora ler mangás Então uma comédia Bem interessante Que ela criou Juntando duas figuras icônicas E de duas religiões Bem distintas Então a grande sacada E eu acho que é esse mangá Que provavelmente deve vir Para o Brasil Depois que finalizarem O mangá de Arakawa Então por isso Que ela está aqui na lista Duas obras malucas Incríveis Bem interessantes Bem desenvolvidas Uma autora Relativamente jovem Que já vendeu bastante Figura lá O nono lugar Do top 50 De autores mais vendidos Então eu poderia ficar De fora dessa lista também Quarto Clamp Não pode faltar O Clamp Se eu não falo do Clamp Aqui a galera Galera me taca a pedra O Clamp Influenciou diversos autores Até hoje Continuo a influenciar Um grupo de mangaká Formado por quatro mulheres Que eu vou fazer questão De citar o nome delas aqui Agei Haokawa Mokona Tsubaki Nekoi E Satsuki Igarashi E o grupo nasceu em 1987 Ainda jovens Lá publicaram Seus primeiros dos Shinjis Que eram mangás independentes Amadores E elas começaram Fazendo esses dos Shinjis Até publicarem Seu primeiro trabalho Em uma grande editora Que foi RG Vida Que já foi lançada Aqui no Brasil Pela JBC É acredito que você ainda Encontra a coleção completa Bem antigo Mas você encontra Esse mangá de 1989 E os trabalhos delas Interessantes Que são bem variados Que vão dentro de Shoujo Até Sennin Elas misturam de tudo Elas fazem uma grande mistura E isso que é bem legal São quatro mentes criativas Ali trabalhando Colocando todas essas ideias No papel Então saem coisas Bem interessantes Desse grupo Vários de seus trabalhos Fizeram um enorme sucesso Provavelmente os de maior sucesso São Sakura Cardcaptor X 1999 Pra mim é o melhor A melhor história da Clamp É X Você é dragão dos céus E eu dragão da terra Somos destinados A lutar até o fim Guerreiras Mágicas De Rei Earth Passou lá na SBT Na época de Fly O primeiro Dragon Ball Era a Trinca Guerreiras Mágicas Fly e Dragon Ball Já venderam aí também Na casa dos 200 milhões de cópias Então um grande sucesso Desse grupo Incrível Tomara que retornem aí Os mangás que estão parados E deem continuidade Pra gente saber o final De algumas obras Que a gente quer muito saber Então volta Termina esses trabalhos Que a gente quer E agora na quinta posição A autora que possivelmente Criou a obra mais original O hit mundial de sucesso Originou o filme De novo anime Duas versões de anime E eu estou falando De Hiroma Nakawa Nascida em 1973 Criadora de diversas obras Incríveis Como Hero Tales Silver Spoon E claro A mais famosa de todas Full Metal Alchemist Que acabou de sair um filme Lá no Netflix Então vai lá dar um convite Até fiz um vídeo Se vale a pena não assistir Mas com certeza O anime e o mangá Você tem que conhecer Se você é fã Tá conhecendo Tá chegando nesse mundo agora Tá aí uma obra incrível Que você não pode deixar de ler Com certeza Uma das obras mais badaladas De todos os tempos É Full Metal Alchemist Nossa Então você é aquele famoso Gênio da alquimia É por causa dessa sua armadura Que você é chamado De alquimista de aço Ai eu não sou Alquimista de aço É aquele baixinho ali Então Anakawa Sempre quis ser mangaká Desde criança Na sua época de escola Pegava livros didáticos E ficava desenhando Quando ficou um pouco mais velha Ela começou a ter aulas De pintura óleo E ficou nesse curso Durante sete anos Olha o quanto tempo Essa mulher estudou Pra começar a fazer Os seus trabalhos Enquanto ela trabalhava Na sua fazenda Lá com a sua família Ela vem de uma Dua parte do interior Por isso às vezes Ela até se retrata No mangá Como sendo uma vaquinha De óculos Porque ela vem Ela faz referência Às suas origens Que é uma fazenda Lá no interior do Japão Também começou lançando Don Shinji Que é um mangá independente Até chegar aí No seu ápice Que foi Fullmetal Alchemist Hoje ela lança Silver Spoon Que também é uma obra Bem interessante Um pouco diferente Do que você está acostumado Hero Tales tem aqui Se não me engano Foi a JBC que lançou Você encontra São cinco ou seis volumes Você pode ler Se você gosta Da arte dela Pode pegar Hero Tales Que você acha facinha Essa coleção pra ler E olha que interessante Arakawa afirma Que Suihutagawa Autor de Norakuro Que é um mangá Um anime bem antigo Acho que de 1930 É um dos grandes influenciadores Nessa arte Se você for procurar Esse anime Norakuro Você vai ver que realmente É bem parecida A arte dela Mas ela também cita A grande influência De quem? Sensei Rumiko Rumiko Takahashi Influenciou bastante A obra de Arakawa Olha que legal Fechando o círculo Comecei na Rumiko Takahashi E fechei na Rumiko Takahashi Então é isso Cinco mangakás famosíssimas Com obras muito boas Muito interessantes Vale a pena você conferir Se você não conhece O trabalho de alguma delas Vai ler Vai dar esse confere Muito legal Ao longo do mês Vou trazer mais animes Mais mangás Feito aí pelas mulheres Nesse mês que é delas E a gente só está de passagem Na verdade Acho que todo mês É o mês das mulheres Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você lembra de alguma obra De alguma autora Que quiser que eu inclua Ou faça uma menção honrosa Pode deixar nos comentários Só tive que colocar cinco Porque senão vai ficar muito gigante O vídeo Mas eu queria colocar Sei lá Trinta, cinquenta Porque tem muita autora Bem legal Bem interessante Com obras incríveis Mas pode deixar nos comentários Que eu vou pegando as autoras Pegam a obra Ao longo do mês Eu vou fazendo aí Alguns vídeos bem interessantes Dessas autoras Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou Manda um like Compartilha com os amigos E é isso Muito obrigado por assistirem Até mais e fui Tchau